Olá gente, estamos aqui em mais um vídeo para continuar a DLC do Camp Red Eu vou com um xicrinho agora Antes eu tava saindo o caneco Eu tinha parado aqui, então tá Bom, antes da gente ir fazer a torta suprema, fazer os ingredientes A gente vai fazer o chefão secreto Aqui já tô com a relíquia Ter esses panacas no panário é nivelar muito por baixo Direito de competir se conquista Segundo lugar, esquerda Deixa eu ver Vamos ver aqui Fiquei abaixo Passar, vou cair pro terceiro lugar Ok, então Baixo Segundo lugar, esquerda Abaixo, terceiro lugar Vamos ver o que que deu Terceiro lugar, terceiro lugar, terceiro lugar, segundo lugar, esquerda Deixa eu ver Deixa eu ver Abaixo Yes, consegui Consegui de primeira Puxar um ronco Ok, gente Ok, gente Eu vou ir pro chefão secreto Tô dormindo A ampulheta Ela tá morta Parece O chefão secreto Nossa, eu já levei chumbo Chumbo Ai 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 Peraí Ok Ok, vai ser difícil Deixa eu equipar aqui Ok, vamos lá Ele não tava preparado Ok A grande slam E aí E aí E aí meu deus cara nossa vai ser difícil não 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 eu morri ok vencer vai ser difícil eu to cheio se eu morrer eu vou mudar de tiro vou tentar com a cálice aqui vou trocar de tiro aqui esse tiro tá ruim pra mim deixa eu ver aqui eu acho que eu vou assim mesmo vou mudar de novo esse mat vai ficar rar é Consegui! Eu tava concentrado, gente. Foi difícil. Novamente pra vocês. Foi difícil. Um dos chefais mais difíceis que eu já lutei na DLC. Será possível? A lendária relíquia amaldiçoada que acredita a vacina está perdida finalmente despertou. Eu já vi escritos que dizem que ela abomina a bravura. Quanto maior o perigo, mais mal será varrido. O que isso significa? Não sei. E aqui ele fala a mesma coisa. Foi difícil. Vou ficar curtido o que eu tava. Eu vou ficar com a cálice, gente. Vou ficar com a cálice. Vamos lá fazer a torta suprema. A jornada nos espera. Ô, chefe pitadinha. Eu cheguei com os ingredientes e... Chefe pitadinha. Chefe pitadinha. Ué. Cadê ele? Cadê ele? Ah, aqui tem um buraco. Eita. Alguém me tira daqui. Gente. Alguém sabe o que que é isso? Um lugar sinistro estranho debaixo do... Essa não. Ele nos traiu. Bem-vindos de volta, seus pirralhos fuxiqueiros. Não achei que voltaria assim tão rápido. Mas não importa. É tarde demais para me deter. A torta suprema vai ser minha obra-prima. Pena que nunca cheguei a mencionar o ingrediente secreto principal. Uma alma viva. Enquanto vocês estavam por aí fazendo compras pra mim, eu peguei essa alma. Que quando ele for misturado a torta suprema, os poderes cósmicos do plano astral serão meus! Caneco, senhorita cálice, me ajudem, por favor. Mas primeiro, preciso desses ingredientes. E aí vão usar suas cabeças para servir sopa. Gostaram da minha voz de vilão? Ok. Chega de brincadeira. Você me traiu. Eu vou te mostrar o que acontece quando alguém trai... E eu. Você me traiu, é? Aqui, ó. O que... Olha só o que que... Tira passeio dos ganham. Aí. Disfarço. Aí. E aí. O que é isso? Hora de acabar com o seu império do mal de uma vez por todas! Você pediu, chefe pitadinha! Olha só! Eu até que fui bem, já cheguei na parte final, de primeira! Ok, mas sem mais gracinhas e sem mais demora, agora eu acabo com você! Ah! 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 Olha só! A batalha definitiva A batalha do bem e do mal Quem vencerá a final? A batalha do bem e do mal Eu venci de segunda Tudo bem, tudo bem Maior nota Nota a menos Xicrinho Ainda bem que vocês estão bem Aquele pilantra do pitadinha Ele engabelou a gente Esse tempo todo O deacho O lugar Tá desmoronando Vamos nos pirulitar daqui Não, minha padaria Isso que irá ser um vilão Bem feito Quem mandou enrolar a gente? Mas com a padaria destruída Você nunca vai poder comer a torta suprema Calice Não faz mal sacrificar uma alma inocente Para eu viver de novo Seria um preço alto demais Mas podem ter certeza Meninos Eu nunca vou parar de procurar Enquanto isso Se vocês estiverem passando algum aperto Eu estou a um biscoito de distância A um biscoito de distância Além do mais Quem precisa de uma torta A Michuluca Quando se tem dois Nos melhores amigos Ah, que fofo Eu não gostei da parte que ela piscou ali no final Aí ele foi preso Eu não vou pular não Vamos ver Aí ele foi julgado No julgamento E ele foi condenado a Arrumar toda a bagunça Ali ele com os gnomos Na gangue da Marvada Escovando os dentes Na baleia Do Geraldo Ele pintando o barco Do carinha ali Aí ele viu a padaria destruída Que pena Ali a vaca da linguiça Consertando o avião Nos cachorros Jogando xadrez com Lá na base flutuante Aí ele construiu a padaria De dia e de noite Acho que tá mais pra noite Que gracinha Nossa Jogo espetacular Vou pular aqui Lá na base Jogando xadrez com Sim, de novo. Então, gente, esse é o fim da DLC. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!